Meu nome é Augusto Rocha e sou psicólogo da Casa do Idoso de Patrocínio. Venho através desse vídeo fazer um pedido humildemente de doações para a nossa instituição. Estamos em falta de alguns itens aqui na casa, sendo eles sabonete líquido, papel toalha, desodorante spray, desinfetante, saco de lixo de 100 litros, creme corporal, fraldas geriátricas MG e extra GG e fraldas em formato de calcinha MG e extra GG. Todos esses itens estão em falta em nossa casa e gostaríamos e contamos também com o apoio de toda a comunidade patrocinense para estarmos recebendo doações desses itens. Muito obrigado a todos que se sensibilizarem com a nossa causa e até mais!